E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, o negócio é o seguinte, hoje, né, numa data que eu estou gravando esse vídeo, o Papai Cris estreou no Manchester e fez dois gols, o homem é um monstro, apesar que eu gosto mais do futebol do Messi, o Cristiano Ronaldo, cara, ele tem cinco champions, o cara... Mano, não tem como contestar, cara, ele é bizarro, robozão, robozão, e se tem uma coisa que ele curte, que ele gosta, é de carros, ele não gosta de carros, né, mano, a gente compra o que o nosso dinheiro alcança, né, mas acho que todo mundo gosta de carros, certo? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, que é um carro que ele gosta muito, né, já fez, tem vários vídeos aí na internet ali de Bugatti, inclusive essa daqui, ó, que é a Chiron, ele foi... Fotografaram ele lá no Portugal com uma Bugatti dessa, personalizada com o nome dele, mano, CR7 do lado, se eu não me engano, na publicação que eu tô vendo aqui, e porque tem duas, duas Bugatti, Você já viu essa daqui? Bom, depois eu vou falar dela, primeiramente eu vou mostrar essa daqui, ele foi fotografado lá em Portugal, acho que provavelmente depois que ele saiu ali da Juventus, né, e ele deve estar mora em Portugal, deve ter... É, tem casa em todo lugar, né, mano, ele foi fotografado com uma Bugatti dessa daqui, cara, essa Bugatti aqui foi lançada em 2016, apenas 500 unidades foram feitas, até o momento da publicação aqui, eu não sei mais ou menos de que data que é, apenas 400 foram vendidas, Esses carros são exclusivos, são feitos, é, não é todo mundo que sai comprando Bugatti, né, também, né, os caras não vão sair fabricando um monte de Bugatti assim, apenas 400 foram vendidas e parece que a previsão até 2021, é, ela tenha sido vendido tudo, e é o ano que nós estamos, né, então se você tá afim de comprar esse Bugatti aqui, corre, que ainda dá tempo, talvez você consiga comprar o seu Bugatti Chiron, Esse aqui é o Chiron, esse aqui é um carro muito lindo, mano, cara, o Bugatti é... aqui no Brasil, eu acho que não deve ter, mano, se tiver uma ou duas, porque pra andar com um carro desse no Brasil, é meio complicado por causa das lombadas, né, mano, eu tenho um i30, eu já sofro com lombadas e valeta, que é o carro baixo, E imagina um carro desse aqui, né, mano, é uma dó ter aqui no Brasil, é carro pra quem mora fora do país mesmo, ó, e é nessa cor, né, prata com preto, eu vou abrir tudo aqui pra vocês verem, depois a gente vai falar dessa brincadeira aqui, ó, que ainda nem foi lançada, mano, só foi anunciada, né, pela marca, Mas eu vou abrir as portas aqui, todas as portas, pra mostrar pra vocês, é... E o motor, a parte de dentro e tal, né, vou mostrar os Paranauê desse carro, ó, Ó, não abriu atrás, o motor fica aqui, né, ah, não abre, mano, como é que os caras consertam esse carro? Nem conserta, né, mano? Ó, aqui abre, é que nem Fusca, ó, Fusca é o... é, abre o capuzinho na frente, ó, olha, é uma besteira, né, que nem Fusca. Aqui é o porta-malas, né, que é o... se for viajar, esquece. Meu jogo tá travando, galera, tá dando uma travadinha aqui, que eu acho que o meu PC eu tinha que ter reiniciado antes de... E fazer esse vídeo, eu não vou falar muito de velocidade, certo, essas coisas, porque não é um... Não é um vídeo de... Dar quatro rodas, né, auto-super, que esses canais aí que falam de carro, mas... Vou falar o valor, avaliado em 20 milhões de reais, já imaginou, mano, 20 milhões de reais um carro, cara? Fico imaginando a fortuna desse homem, irmão. Ai, 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 ai... Mas merecido, né, cara? Porque o cara... O cara fala de mídia, meu amigo. Então vamos dar uma voltinha aqui nesse Bugatti, olha a parte de dentro. Olha isso, mano. Ele tá bem bonito esse carro aqui, cara, no jogo, né? O velocímetro funciona. Olha isso, cara. Louco, né, mano? Ah, cara, acho que se eu tivesse um carro desse, sei lá, acho que ia me matar, mano, que ia correr muito, velho. Então aqui no Brasil. Bom, e agora, que é o que nós vamos dar um rolezinho. É essa Bugatti aqui, que ainda não foi lançada. Ela vai ser lançada em... 2022, o ano que vem. E na publicação, diz assim, ó. No final de 2020, a publicação italiana, Corrieira della Serra, um jornal italiano, acho que... Deve ser a época que ele tava na Itália, noticiou que Cristiano Ronaldo comprou um novo Bugatti. Dessa vez, o Bugatti Centodieci. Acho que é assim, Centodieci ou Centodieci. Centodieci. Não sei, velho, não sei. É, Centodieci. Acho que é assim que se pronuncia. Modelo exclusivo, com apenas 10 unidades produzidas, avaliado em 8 milhões de euros, quase 50 milhões de reais na cotação atual. A produção do modelo foi iniciada recentemente e o craque deve receber o novo veículo, apenas em 2022. Então ele nem tem esse carro aí, daí a gente vai dar o rolê. Eu comprei aqui, né, pra dar um rolê pra mostrar pra vocês. E olha isso, mano. Meio futurista essas rodas, né? Ó, o spoiler é fixo, né? Esse daqui é automático, spoiler. Eu gosto mais desses automáticos, muito mais da hora, velho. E olha as entradas de ar. Caraca, esses carros devem ser muito rápidos, mano. Olha a frente, mano. Perdeu aquele... Né, essa frentezinha clássica. Ela tá miudinha ali, ó. Tá pequenininha. Mas o farol... Mano, carro muito louco, velho. Vamos dar uma voltinha na Bugatti do Cristiano Ronaldo. Teste drive na Bugatti do Papai Cris, do robozão. Eu não sei se essa aqui tá tão realista quanto a outra. Meu Deus, para de travar. Eu não sei. Se ela tá tão realista quanto a outra. Porque a outra tá muito realista, galera. É o... Tudo... Painel, tudo funciona, mano. Olha. Ah, vou atropelar a mulher. Olha esse carro, meu amigo. Que coisa linda, né, velho? É, faltou de eu abrir tudo. Ah, deve abrir essa parte traseira aqui, hein. Vamos ver, vamos ver. Vamos abrir aqui tudo. Vamos abrir tudo. Para ver a... Se aparece um motor. Cadê? Portas. Não, pelo jeito, não. Nem a frente abre, ó. Bom, pelo menos aqui, né. É, só abre as portas. Só abre essas portas, só. O porta-mala e o... Parte do motor. Não abre. Provavelmente o cara não fez, né. O cara não fez. É um carro, é um carro ainda que não foi lançado, né. Acho que só foi anunciado. Normalmente eles... Deve... Deve ter sido anunciado nesses salões aí de... De carros, né. Eles fazem um e depois começam a produzir. Mas é isso aí, galera. 50 milhões de reais. O que você faria com 50 milhões de reais? É óbvio que o cara comprou um carro desse, ele deve ter muito mais do que isso. E é óbvio que ele tem muito mais do que isso. E tá aí a Bugatti do Papai Cris. É... Avaliado em 50 milhões. 8 milhões de euros. Eu não sei, mano. Eu acho que o euros tá mais... Deve tá um pouquinho mais... Mais alto que o... Que agora, né. Se o dólar tá 5, o euros tá... Normalmente tá 6 e tal. Ah, meu jogo tá travando demais, mano. Vou nem andar lá na pista, lá, porque... Travando muito. Bom, não sei qual é a cor que ele escolheu. Mas provavelmente vai receber... O ano que vem, a gente vai saber. Então é isso, galera. A Bugatti do Papai Cris que estreou hoje... No Manchester e fez dois golaços. E é isso, mano. Homem é brabo. Bom, vou ficando por aqui. Me segue no Instagram. Se você não me segue, tá aí na descrição. Tamo junto. Valeu. E... Fui!